Apoio a Bave Piauí, Associação Brasileira de Agentes de Viagens, Diretoria do Estado do Biauí. Biauí, Rota do Sol, Encantos do Mar. O nosso encontro diário de uma série especial de episódios de descobertas e revelações das belezas e maravilhas do litoral do Biauí. Estamos juntos com saúde, com paz e muita energia para você. Na Rota do Sol e nos Encantos do Mar, fotografar é recolher lembranças inesquecíveis. Mais uma dica de fotografia para você. Fotografou e não gostou, pode deletar. É assim com as câmeras digitais. Você pode deletar uma foto, um grupo de fotos ou o arquivo inteiro. Depois que você transferir suas imagens, há no menu uma função chamada Formatar, destinada exclusivamente à finalidade de esvaziar, de uma só vez, os arquivos. Depois de acionada e confirmada, não tem volta. Fica tudo limpo. Fique atento para esse comando. Deletou? Apagou de vez. Ilha Grande, Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia. O litoral do Biauí é indivisível. As nossas descobertas e revelações para você nos levam a lugares espetaculares. Uma das rotas ecológicas é a do Cavalo Marinho de Barra Grande. Acompanhe esta descoberta. Barra Grande, cenário ecológico preservado. Águas límpidas entre manguezais. No barco a remo, uma aventura exclusiva para você. Estamos a caminho da descoberta e da visita ao Santuário do Cavalo Marinho. A gente acabou de sair do porto da Camboa, em direção à ilha do Cavalo Marinho. Em silêncio, mantendo a harmonia do ambiente, estamos buscando uma referência ecológica e uma espécie rara. Estamos chegando na ilha do Cavalo Marinho, onde vou descer para procurar o Cavalo Marinho. Já estamos bem próximos mesmo e é só aguardar o Cavalo Marinho. A presença dos Cavalos Marinhos é o indicador de qualidade ambiental. Esses peixes exóticos só sobrevivem em áreas de proteção ambiental, onde a natureza está em seu equilíbrio. E olhe só, em cores raras, vivas, os cavalos marinhos mostram a sua beleza exótica. E um detalhe curioso, é o macho que faz a gestação. Depois do contato, há liberdade. Os peixinhos são devolvidos a seu ambiente natural. Quinta-feira, 22 de julho. A FEARTE prossegue até sábado na Praça Principal de Luiz Correia. Sabores, cores e artesanato do litoral. Sucesso total, das 18h às 23h. Realização do SEBRAE e Cidade de Luiz Correia. Já estão montadas as tendas e a estrutura do Eco Praia e do Campeonato de Kitesurf do Coqueiro. Acontece das 9h às 18h. Interaja com a gente. Mande sugestões, opiniões. Este espaço é nosso, é seu. Acesse o cidadeverde.com e nos acompanhe em tempo real pela internet. Estamos juntos com você, com muita saúde, com paz e energia. Apoio a Bave Piauí. Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Diretoria do Estado do Piauí. Apoio a Bave 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 Piauí.